3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 2, 1 4, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 6, 2, 1 6, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 6, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 6, 2, 1 6, 2, 1 6, 2, 1 7, 2, 1 5, 2, 1 6, 2, 1 6, 2, 1 7, 2, 1 7, 2, 1 7, 2, 1 Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Figuraça, mano. Três, dois, um, zero. Hoje que eu chego pesado agora é um Mano State, por isso que eu te bato e percebo que agora é um Mano State. Por isso que agora sente É porque eu falei do Jason Então sua camisa era por Southlakers Mas mesmo assim eu vou te matar O que você vai perder Hoje eu vou te entraçapar Sabe por que que eu faço no legado? Sou pique basquete Faço pelos parceiros que fui enterrado Aí, não sei se você pega Vai ser lembrado eternamente Se eu faço minha rima direto entra na sua mente E se não sabe direito o que você vai falar É melhor ser calado que no final se calar É melhor ser calado Mas por que você rima assim? Fala que inabilidade Não sei se você agora tá na renda por verdade Mas amigo, eu faço a rima aqui nesse ringue Não sou o Stephen Curry Tô mais pra Stephen King Agora eu vaculo Tô ganhando de você Bota seu binoculo Porque mano, você não ganha Eu tô um espetáculo É o Stephen King Você não ganha dos tentáculo Para e O nota é espetacular Não sou bolsa de valores Pra você especular Mas eu não tô contelando Eu tô só te matando É Bob Esponja Olha o que eu faço só com o meu espatular Não! Venceram! 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 A tanta hora mano Viva 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 Eu amo essa cultura de improvisação Guarulhos é o caldeirão, Guarulhos é o caldeirão É isso aí, pessoal, treta no pulmão O tempo muda O tempo muda É verdade, como eu falei, o tempo muda Cê é uma muda, sabe por quê? Cê perde as esperanças, não refunde pelo que planta Mas agora que cê compara, o tempo muda Cazuza, mas ele nunca para Eu sou muito, mantenho meu legado Hoje eu não fico mudo, que eu nunca fui criado E por isso não é mano, agora é o aliado Não é bolsa de valores, o final vai ser quebrado Mas aí eu vou fazendo, eu vou além Nunca foi criado, pelo visto cê não cria também Amigo, agora na improvisada Hoje fica calado, por pé de na calada É porque eu não sou cria e também não sou criado Mas eu faço pelos que é que sempre tão do meu lado Por isso que eu te bato, cê não cria a point line E foi cá só apontando detalhes É verdade, meu truta, mas que eu não me corta Dá as costas pro seu criado, a facada vai nas suas costas Aí, eu faço a rima e pouco importa Porque o moto é Don Welly, te ganha de costa a costa Então tá bom, não fica Fure, suca o palco e agora intensifica É claro que é costa, cê é um bolso intensifica Cê é costa, é porque eu deixo minha mãe rica Deixa sua mãe rica Mas cê não consegue a costa rica Certeza não vai ficar Mas tudo bem, não é Don Welly, nego galo Pode dar um soco na sua cara que o galo que vai ricar Galo que vai ficar Mas mesmo assim, né mano, cê percebe que é a galo Pode pá Por isso que eu te bato E agora já tá mista Perde contra o cristão Porque cê cresceu a crista Não, crescer a crista Não, um ganto de galo nesse terreiro Eu faço verso agora que eu sou verdadeiro Mas agora que é diferente Respeito meu irmão Amor ao próximo Mas é dente por dente É dente por dente E por isso é a sessão Dente por dente, olho por olho E se não passa, só visão Por isso que eu te bato Essa daqui é a função E você já perdeu Isso não te avisarão É isso família Vocês ouviram a vida Os moleque mandam aqui E não vão ver Aê, por olho de rima Muito barulho Quem gostou das rimas do Mota Diferentemente Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Shein Mota Mota